Ele vence, 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 faz Neymar, faz Neymar, tem que remerenciar mesmo Fala família FuteSport trazendo mais um vídeo aqui no canal né Então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha Finalmente Neymar quebrou o silêncio, soltou bomba e revelou onde vai jogar essa temporada Quer saber mais? Vamos pro vídeo Eu quero continuar aqui com o PSG Até agora o clube não me disse nada, então não sei quais são os planos para mim Disse Neymar logo após o jogo contra o Raya Reds, um amistoso contra o clube japonês O brasileiro está muito empolgado com o novo técnico da equipe, o Christoph Gauthier que veio do Lille E está se dedicando bastante já de olho na Copa do Mundo Realmente é um novo Neymar né Ele está muito focado no futebol mano, vem dando show nos treinamentos e nos jogos né Isso tem chamado a atenção do PSG Ele é o primeiro a chegar para treinar e também está sendo o último a sair mano O Neymar 2.0 Eu tenho certeza que essa temporada ele vai destruir, vai arrebentar né No PSG e também na seleção brasileira Então Neymar foi bem claro né, disse que quer continuar no PSG Mas até agora o clube na diretoria, o dono do PSG não disse nada para ele Então ele ainda não sabe quais são os planos do PSG com ele né Isso claro, deixa aberto aí a sua saída do clube parisiense mano Vai seguir esse suspense né, até o PSG se pronunciar oficialmente Vamos aguardar aí os próximos capítulos Tchau 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 Obrigado.